Lendo essa foto você consegue perceber como o ambiente da sua casa pode ficar mais bonito. E olha, depende muito do piso que você vai colocar. Esse aqui tem 15 anos de garantia, por exemplo, é o Pergo. Pergo só é colaminado de excelente aceitação. E sabe o que é bom? Aqui na Paulista de Decoração eles trabalham com todos os acessórios originais da Pergo. É por isso que fica um serviço muito bem feito. Porque além disso não perde a garantia também, né? Não perde. Profissionais da própria loja, profissionais registrados da loja. É isso aí, gente. Tem outra? Percianas da Luxaflex. Você quer decorar sua casa inteira? Aqui tem opções, viu? Os pisos laminados, os carpetes de madeira. Tem até o carpete aqui sem emenda. Pra você que tem hotel, você quer conferir? Eles têm ótimos preços em três vezes e tem várias tonalidades aqui. Dá pra fazer um desenho. Qualquer desenho que você tiver a imaginar, vem aqui e senta pra gente procurar fazer. Quer dizer, é um trabalho sob medida, né? Já porque não tem emenda, tem que medir direitinho. E olha, vai ficar um belo trabalho, com certeza. Atacar de preço, Jason. Trevo Classic. Trevo Classic colocado em três pagamentos. R$28,60 com tudo incluso. Tá tudo incluso, não tem nenhum detalhe a mais pra pôr. Certo. R$28,60 um metro quadrado colocado. Esse é o Lâmide Classic, aquele difícil de riscar. Esse tá a partir de R$39,00 um metro quadrado colocado, com tudo incluso. Lembrando que tem 10 anos de garantia, é claro. 10 anos de garantia. É a qualidade Lâmide que você já conhece também. Agora, esse é outro trevo também difícil de riscar. Exatamente. Com quanto tempo de garantia esse aqui? 12 anos de garantia. Trevo Flore. Trevo Flore, 37 metros quadrados colocado. Tá barato, né? Também com tudo incluso. Tá barato. Muito bom. Três pagamentos aí, Devorada. E aqui, Lâmide. Esse é o Lâmide Saxon. Exato. Novidade da Lâmide. Isso. Tá 39 metros quadrados também, com 10 anos de garantia. 10 anos de garantia. E tem mais, hein? Acima de 40 metros nos pisos, você vai ganhar de presente esta cafeteira aqui da Paulista de Decoração. Isso. Cafeteira elétrica. Muito bom, né, gente? Tem também as molduras de isopor, de poliuretano. Você vai conferir aqui a decoração completa para a sua casa e com profissionais qualificados da própria loja. Isso. Segunda, sexta, 2h19, sábado até 18, domingo, das 10h e 16h, Avenida Zevedo, 466-474-Tatuapé. Telefone aqui é 218-11888. Para você que não sabe chegar, dá uma ligadinha e a gente explica o menor caminho para você. E tem estacionamento Paulista de Decoração. Aproveite e deixe sua casa mais bonita.